comigo, que eu já ajudei a vida inteira, né? Vamos falar aqui do Gui Barriguinha. Gui Santana. Ah, ele veio aqui. Ele veio aqui. Só que ele foi no pânico. Não, não tenho treta. Não tenho. Eu acho que tenho, cara. Sempre tratei esse cara bem, sempre fiz tudo pra ajudar esse cara, convidei pra todos os meus aniversários. E não é que ele não vai, ele foi em tudo. Tudo. Chamei ele pra um programa que ia ter lá, novo. Chamei ele também. Cara mal agradecido. Aí ele começou agora em todos os programas a falar mal de mim. E que, o pior, começou um projeto musical que chama David Yeita, que é o David Guetta, só que é o Faustão. David Yeita. David Yeita. Que bosta, velho. David Yeita. A ideia é boa. Não, o cara roubou nossa bailarina, que é a diretora de palco. É mesmo. Não, o cara fez tudo. Sabe o que ele falou? Não, comecei um projeto musical, não sabia o que o Iaia fazia. O cara tá louco, o cara tá fazendo a mesma coisa. Tá fazendo isso há seis anos, cara. Isso aí é briga de ego entre os dois, cara. Eu não tenho ego nenhum. Eu não tenho ego nenhum. Aí o cara chega pra mim e fala que vai me dar um murro na cara, meu irmão. Que isso, cara. Eu trouxe aqui, ó, só pra vocês verem. Ó. É o Louis Vuitton, né? Pra não... Eu desafio o Gui Santana no murro, no soco, e eu vou chocar o mundo. Você vai chocar o mundo. Eu vou chocar o mundo, que eu vou brigar... Isso aqui não precisa, ó. Vou brigar com uma mão só com o Gui Santana. Caralho. Se ele quiser, eu amarro uma e brigo só com a mão direita com o Gui Santana. Por que vocês estão com essa treta? Eu não tô com treta. Eu fiquei puto. O Gui começou a falar de mim. O Gui ficou bravo mesmo. Pô, sempre falei bem desse cara a vida inteira. Eu falei, porra, não, não. É, mas eu acho que é aquela parada da Carol Dias lá da casa. Então, por que ele foi em todos os meus aniversários, foi em tudo que eu convidei? Depois disso. Sempre. É meu amigo. Tem comida? Tem. Cara, comida tem. Ele não come pouco. Ele come mais que o Mila, cara. Ele come muito. Mas, para. Aí o cara vai lá e fala que quer brigar comigo. Então, beleza. Ele quer brigar, então vamos... Sabe o que ele falou no pânico? Que vai me dar um murro na cara quando me encontrar. Ele falou aqui, não sei se vocês vão saber... Mas tem que ver se é sério, tá ligado? É. O Tom, o que vocês acharam aí? Calma aí. Ele falou aqui que ele não quer ser responsável pela minha morte. É. Ixi, aí é foda. É pesado, hein? Aí ele chega pra... Falando em pesado... Não. Aí ele chega pra mim e fala o seguinte, ô. É o seguinte. Ô, Gui, eu não quero brigar com você. Eu gosto de você. Tem várias vezes. O Mila tá de prova. Todo mundo tá de prova. Tem várias vezes. Fala, Gui, não quero brigar. Não quero brigar. Não sou de brigar. Quem que vocês já viram brigar? Eu acho que não. Nunca. 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 Aí o cara vem e sai falando mal de mim pra todo mundo. Meu pai falava uma frase, ó. Seja bom. Não, seja bonzinho. Tô sendo bonzinho demais. Quer brigar, vão brigar. Eu só não tô entendendo. Eu não gosto. Cara, você acha que a treta é por causa da Carol Dias? Não, não sei. Não, não. Acho que começou, porque assim... Ele nunca explicou ninguém. Não é... Para pra pensar. Eu gosto de... Eu aprendi isso com o Marcelo Rezende. É. Tudo que tem um ponto na vida que acontece algum... Causa um trauma? Não, não. Que tenha uma contenda, uma... Uma ligação. Um choque, um conflito. Volta. Entendeu? Entendi. Então você pega da treta, começa a voltar. Aí você vai começar a entender o motivo. É, pra quem não sabe, aquela trollagem dele com a Carol Dias, que ele ia ficar com a Carol Dias e acabou ficando com o Fabrício, foi, aconteceu isso aí, lá na minha casa em Maresias. Na tua casa em Maresias. É, você e... Você foi usado pelo pânico pra pescar. Fui usado. Pra pescar. Pra pescar o Gui. Então ele, ele... Acho que ali ele quebrou a... Você perdeu... O encanto. A confiança. A confiança, de tipo, caralho, mano, você deixou isso rolar comigo, mano. Pode ser. Não. É, mas o que ele falou, aí ele chama o cara pras festas, ele vai. Junta. Só pra comer? Mas peraí, junta. Que vocês começaram a fazer matéria juntos, lembra disso? Fizemos várias. Então. E ali eu percebi que vocês tinham uma... Uma rusga? Um desentendimento. É que era o Gustavo Lindo e o Lua Sacana. Isso. E eu ficava com as meninas bonitas e ele só se ferrava. E fora do ar também. Acho que é isso. Aí ele ficava louco. Eu lembro que vocês brigavam pra caralho. E tinha esse desentendimento. Porque tem pessoas que às vezes não conseguem ser encajado. Aí pra sair na porrada, velho. Poxa, o cara falou que vai me bater. Esse cara enlouqueceu, meu. Esse cara não viu. É o negócio sério mesmo, cara. Não, eu não gostei muito dessa brincadeira dele. Então... Falando mal de mim. Fala... Posso te falar? Fala que vai me bater. Falar mal de mim. Ah, me desculpa. Você pode não gostar de mim. Mas eu não arrumo briga com ninguém, cara. Nunca. Eu conheço o Marcelo há sete anos. Ele tá sentido mesmo. Eu não consigo falar porque tá bloqueado em tudo, cara. Ele te bloqueou de tudo? Tudo. Tudo. O Gui Santana. Pegou a ideia, fez. Foi ódio. Piorada. E agora tá... Pegou a minha ideia. Piorou. Fez pior. E agora me bloqueou de tudo. E falou que nunca viu que eu fazia show. Cuidado com... Nunca viu. Então o teu produtor ali, o teu empresário ali, que ele vai roubar também. É. Não, mas ninguém consegue fazer igual. Você é booker? Booker também. Tipo booker, né? Mas agenda, né? Agenda é o booker. É o cara que vai marcando as... Que coisa, irmão. É, eu fiquei chateado. É o Gui, um talento absurdo, cara. No palco, a ideia é legal. Eu amo, Gui. Só que eu tô muito chateado e muito puto com tudo que ele vem fazendo de falar mal de mim nos lugares. Pô, eu nunca falei mal de cara. Se eu tivesse alguma coisinha, alguma coisa... Você tá falando agora. Não. Não. Não tá falando mal. Roubou uma ideia, pô. Ué, tô falando mal. É verdade. Não tô falando mal, Rezende. Você está acusando o cara de roubar a tua ideia. Pô, é muita coincidência. Então, mas você tá acusando. Tudo bem. Continua acusando. Roubou uma ideia. Tá fazendo o David Eta. E o pior, tá fazendo um monte de show. O vagabundo tá fazendo um monte de show. É. Por quê? Porque é muito mais barato que o meu. Aí o cara olha os dois e fala, vou levar o mais barato. E o Gui Santana é mais conhecido que você. Em aonde? Na casa dele só, talvez. Aí, tá vendo? Em Penápolis. Você entendeu como é que eles têm a rinchazinha? Em Penápolis. É, 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 é. É, é. Eu não entro nessas migra de ego, cara. É foda, velho. Veio uma galera em Penápolis. Lembra? Tirar foto comigo. Eu falei, ah, o Gui Santana é daqui. Quem? Só pegado. Agora, eu não sei o que te falar, mano. Ah, viu, velho? Aí vem falar de mim. Vem falar mal de mim. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. É, é verdade. Pô, essa época era legal. O do Ed, mano. O Ed é figura, hein? Abraço, Ed. E o cara ficava putasso. Mas também, olha a fantasia. Como é que vai pegar alguém assim? Olha o ombro desse cara. É foda. Não vai pegar, ele parece um esloque. Então, eu fico muito jateado, cara, porque é um cara que eu sempre tratei bem, sempre tentei, ajudei ele em tudo. Mas ele é noiado com você. Ele é noiado. Ele é noiado. Ele é noiado. Mas eu falo... Olha isso. Olha a Amanda Ramalho aqui, não é? Deve ser. É a Amandinha, Amandinha. Olha esse cabelo do... Quem que é esse aí? Olha o cabelo do Gui, velho. Sem sobrancelha. Meu Deus. Sem uma sobrancelha, velho. Era a época da turma do Sem Dente. Essa época, eu arrumava uma mulher pra ele. Sem uma sobrancelha. Eu levava ele nos lugares legais. Você parece um varejão, velho. Você tá chocando na cara, né, Iaia? Hoje eu tô. Mas porque eu cansei. Porque são vários anos de eu aturando esse cara pra falar mal com ele. Então, você faz as coisas pelos outros esperando em troca. Aí, ó. A amizade, a amizade. Aí, ó. Ele jogou na balada aí, ó. Ele era um brother, cara. Não, dá vontade de chorar. Fico muito triste mesmo. Fico triste mesmo. Cara que eu amo sempre a mesma. E hoje fala que você é canalha. Canalha. Ele falou mal. O que que ele falou? Canalha. O Iaia é um canalha. Falou que eu sempre me achei, que eu não sou o amigo dele de verdade, que eu não sei ele. Onde eu usei esse cara, sendo que eu sempre ajudei esse cara? Às vezes o jeito do que o Marcelo é, às vezes, incomoda. Quer brigar também? Vou brigar todo mundo. Não, não vou brigar não, cara. Mas, tipo assim, incomoda às vezes os caras. Quer brigar, vou brigar. Incomoda, incomoda. Ele tá acusado de Soprano. Não, não. Ó, pode... A pessoa pode não gostar do meu jeito. Agora, falar mal é outra coisa. Eu não faço mal pra ninguém. Você pode procurar. Ixi, esse cara... Pegando pra ele. Mas ele não quer... Será que ele vai atender? Ele veio me atacar e falar que eu gosto de... Ele deve estar assistindo. Gosto de aparecer. Quem não gosta? O cara tá trabalhando na televisão. Ele não tava na TV, exatamente. Não atendido, ó. Não atende, ó. Tá com raivinha mesmo, hein? Não é, só raiva. O Gui, deixa de ser. Ele não quer dar moral. Ele falou assim, eu não quero dar moral pra ele. Tá coitado, cara. Olha, posso falar? Nossa, tô nervoso com esse cara, meu. Ele mandou aqui, reunião. Ah, até reunião. Deixa ele, então. Reunião com quem? Deixa eu ver, reunião do David... Eita. David Eita. É, tá na reunião do David Eita. E eu posso falar? Eu não quero mal, ele. Eu queria que ele calasse a boca sobre mim. Eu quero que ele não fale mais. Já lá, já lá. Manda o vídeo aqui pra ele. Vamos ver o que ele vai responder. Não, já já vai ter o Penfarro e o David Eita junto no palco. A gente vai ver o que é o palco. O contratante, eles são pequenininhos. Vamos dar um vídeo pra ele aqui, vamos ver o que ele vai responder. Vai. Vamos lá, Gui Santana. Eu quero te dizer uma coisa. Eu nunca falei mal de você. Nunca, em nenhum lugar. Sempre tratei você bem. Sempre te ajudei desde o começo. Quando você entrou na televisão, eu tava do seu lado te ajudando. Só que agora é o seguinte. Cansei de ser bonzinho contigo. Quer sair no soco? É só a mão direita que eu preciso. Vambora. Caraca. Agora eu vou mandar pra ele. Pera aí. Ué. Você tava mandando pra quem? Pro Gui Santana. Ah, tá. Ele só gravou. Só gravou. É porque ele falou que tá em reunião. Eu vou mandar o que que é pra ele. Eu não sou de briga. Acho que eu nunca dei um soco na cara de ninguém. Agora eu vou mandar o áudio pra ele. Oi, Gui. Tudo bem? Então, o Iaeta aqui... Ele tá parecendo o Bambam, querendo lutar com o Popó, entendeu? É, tô nervoso. Ele vai chocar o mundo. Eu vou chocar o mundo. Eu vou chocar o mundo. Não, cara. Esquete também. É um negócio que, cara... Ele falou que vai me bater. Como que eu vou ficar quieto? Ó, ele disse aqui, ó. Eu tenho a minha... Ó, olha o que ele falou aqui, ó. Pede pro Iaeta parar de querer crescer em cima de mim. Ah, vai mentira que escreveu isso. Escreve. Esse cara tá louco, meu irmão. Esse cara tá louco. Crescer o quê? Falou que você tá querendo usar a imagem dele pra crescer. Eu que ajudei esse cara a crescer. Ele que faz o quê? A gente andava na rua, ninguém nem sabia quem era Gui Santana. Aí eu falava assim, ô, esse cara é o Gui. Abraçava ele e trazia pra perto. Esse cara é o Gui, eu trazava... Pô, ele tem um talento absurdo. Só que ele não tem a estrela. Ele é bom. Falta a estrela, amigo. Como assim? Ele não tem a estrela. Por que ele tenta tanto tempo e não consegue nada? Quem não consegue? Sai no auge, Iaeta. Sai no auge. Agora dá pra entender que vocês estão na treta, caralho. O Gui Santana é um fenômeno, cara. O Gui é bom demais. Então me ajuda. Não, ele é muito bom. É bom demais. Pra mim, ele é o melhor imitador que eu já vi. O Gui é bom demais. Só que ele tem que se abrir mais pras pessoas. Ele tem que ser mais legal com todo mundo. Ele não pode ser fechado assim, cara. Não pode. Não pode. Leva ilusão. Não é que ele é fechado. Ele é desconfiado. Não, o Gui é... Eu sempre... Tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-ba. Tinta-tinta-tinta-ba. 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 Tinta-tinta-tinta-tinta-ba. Tinta-tinta-tinta-tinta-ba.